Fizeram o feitiço pra você? Você tá queimada? Tá com a cabeça pesada? Tá sem vontade de viver e com os caminhos fechados? Eu tenho dois banhos que vai ajudar você a resolver todos esses problemas. Acompanhe aqui nesse vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. E vocês, meus amores, que já é inscrito nesse canal, um beijo da Dinda! É, meu povo do Axé, vamos desfazer esse feitiço? Vamos dar força à cabeça? Vamos abrir os caminhos pra 2022? O primeiro banho é o banho de quiabo, mais conhecido como agebó. É o famoso quiabo de xangô. Esse banho é muito bom pra limpar, renovar e dar força à sua cabeça. O banho de quiabo, pra quem não sabe, é o banho que desfaz feitiço. Então, se você tá queimada, fizeram o feitiço pra você, esse é o banho ideal pra desfazer essa queimação. Depois que você tomar o banho de agebó, o banho de quiabo, você vai tomar esse banho poderoso de folha da fortuna e louro. A folha da fortuna e o louro é um banho muito bom pra atrair a prosperidade e abrir caminho. Não pode esquecer de acender a velinha, tá, meus amores? Agora, família, vocês vão lavar o quiabo. O meu já tá lavado. E na hora de vocês lavar, pode lavar na bica, aí na pia da casa de vocês, em água corrente. E depois do quiabo todo lavadinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar, ó, essa cabecinha aqui do quiabo. Cortou a cabecinha do quiabo, separa no cantinho. E o próximo passo, vocês vão cortar o quiabo, tá? Tem pessoas que cortam em rodelinha, ó. Rodelinha bem fininha. Tem gente que corta assim, ó. Em formato de cruz. Aí vai de como vocês aprendeu. A zinda corta tanto em rodelinha como em cruz. Hoje eu vou cortar em cruz, tá, gente? Aí vocês vão fazendo as cruzinhas no quiabo, ó. E vai cortando em pedacinhos bem pequenininho, tá? A gente que é de santo, meus amores, pelo menos uma vez por ano, é bom da gente tomar esse banho. Pra dar força à nossa cabeça. A gente que é de santo, a gente pega muita energia negativa. E esse banho aqui ajuda a renovar as nossas energias, a limpar a nossa cabeça. É, meus amores. Agora vocês ficam queimados se quiser. Se sentiu pesado, carregado, tá desconfiando que tá queimado? Agora já sabe. Banho de ajebou, banho de quiabo. Agora, meus amores, não tem feiticeiro certo pra derrubar vocês. E vamos cortando o quiabo, meu povo. Esses pedacinhos que sobrou, vocês podem jogar fora no lixo. E essas cabecinhas aqui, gente, eu aprendi com meu ex-pade santo, que a gente não joga fora. A gente joga em cima da nossa casa e pede a Xangô coisas boas. Então vocês podem fazer isso na casa de vocês aí também. Caô, cabecilha, Axé meu Pai Xangô. Saúde, paz, proteção. E que eu consiga terminar a obra dessa casa. É, meus amores, vamos corrigir a sacudir a roseira e ter fé, porque a fé é o que faz tudo acontecer. Agora, meus amores, a gente vai colocar água dentro da bacia de ágates junto com o quiabo. Aí, meus amores, vamos botar água. É só um pouquinho, tá? Aí a gente pega a colher de pau pra dar uma mexida. Deixa eu pegar aqui a colher de pau. Ó. Dá uma mexida. Tipo batendo assim, ó. Que daqui a pouco ele vai soltar a baba. Aí, quando ele soltar a baba, é que tá pronto pra gente poder lavar a cabeça. E antes que alguém pergunte se pode misturar com a mão, caso a pessoa não tenha colher de pau. Pode, gente. Pode misturar com a mão pra fazer o quiabo soltar a baba. Tem pessoas que falam que não pode. Mas você, na hora que você tava cortando o quiabo, você já não botou a mão no quiabo? Então, qual a diferença faz de você não poder botar a mão depois que ele tá picado pra soltar a baba? Então, gente, pode soltar a baba do quiabo, tanto com a colher de pau como com a mão, tá? Agora, meus amores, vamos quinar a folha da fortuna e o louro. É assim que fica, meus amores, com a água bem verdinha e a erva bem picadinha. Agora, meus amores, chegou a hora da gente lavar a nossa cabeça e tomar o nosso banho, tá? E aonde a gente vai fazer isso? Quem tiver um quintal com um jardim, faça no quintal e faça no jardim. Que ali você vai estar em contato direto com a natureza. Agora, se você não tiver um quintal, não tiver um jardim, você não vai poder fazer? Claro que vai poder fazer. Você vai fazer no banheiro da sua casa ou na sua área de serviço. Aí você vê o que é melhor pra você. Olha, meus amores, já posicionei tudo aqui no banheiro. Agora, meus amores, vocês vão pegar o quiabo e vai espalhando no couro cabeludo. Quem for careca não precisa, que não tem cabelo. Vai espalhando na cabeça, principalmente na moleira, onde é o nosso ori. E passa no rosto também, porque o rosto faz parte da cabeça, hein, meu povo? Vai espalhando atrás da orelha, no pescoço. Agora, meus amores, é só vocês enxaguar a cabeça com o banho de Folha da Fortuna e Louro. Agora, meus amores, que vocês já lavaram a cabeça de vocês com o quiabo e o banho de ervas, vocês vão tomar um banho com água normal do chuveiro. E o restante do banho de Folha da Fortuna e Louro, vocês vão jogar na cabeça de novo e no corpo pra finalizar. Agora, meus amores, tudo que sobrou da lavagem da cabeça de vocês, vocês vão despachar no pé de uma árvore, numa estrada, numa encruzilhada, num jardim de rua, num matagal. Meus amores, tô leve, matéria renovada, cabeça forte e caminhos abertos. E toda queimação, olho grande, inveja, já caiu sob terra com esse banho de quiabo e com esse banho da prosperidade, hein. Vamos acreditar e ter fé. Se não acreditar, não adianta fazer. Então, meus amores, eu encerro esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o joinha, de comentar bastante, de compartilhar esse vídeo com seus irmãos de axé, de me seguir lá no meu Instagram, arrobaandreiaziosun, que lá interage mais com vocês. E fica de olho aqui no canal, que, com fé em Deus, nos orixás e nos guia, eu vou ter força pra gravar bastante conteúdo pra vocês. Um beijo no coração de todos e qualquer dúvida, só escrever aqui nos comentários que a Dinda vai estar lendo e respondendo vocês. Tchau!